Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal MJ Gameplay. Galera, domingo agora, dia 18 de setembro, né, vocês já sabem, vazou as gameplay, mapa e os testes referentes ao GTA VI, né, que foi feito numa build pré-alpha antiga, lá de 2019. O jogo não está finalizado, deve ter muitos anos ainda de desenvolvimento, uns dois anos no mínimo, né, mas mesmo assim teve muita gente reclamando dos gráficos, né, provavelmente deve ser criança, adolescente que não entende nada de jogos, né. Enfim, em apoio a Rockstar Games, vários desenvolvedores de jogos, como o pessoal da Naridog, da Rare Mary, Haire, demonstraram seu apoio a ela e divulgaram vários vídeos dos jogos deles enquanto estavam em desenvolvimento também, entendeu? Para mostrar que não é bem assim, que durante o processo de desenvolvimento é tudo feito junto ali, né, os gráficos, eles vão sendo finalizados quando o jogo estiver próximo de lançar. Eu vou mostrar os melhores aqui para vocês, mas antes já se inscreve aqui no meu canal, me ajuda a chegar a mil inscritos, beleza, não custa nada e vocês vão estar me motivando a sempre estar trazendo conteúdos para vocês. E deixa o like aí também. Vamos lá! Depois do vazamento do GTA VI, né, eu vi aqui na rede social vizinha, né, do passarinho azul, muita gente reclamando do gráfico do jogo e o pessoal falava assim que o gráfico é a primeira coisa que fica pronto em um jogo, está na cara que essas pessoas, assim, não têm a mínima noção de como é que funciona o desenvolvimento de um jogo, né? Tudo é feito por igual, a questão dos gráficos, as programações, os códigos, né, e por assim vai, né? O jogo, ele está em desenvolvimento e tem muita coisa pela frente ainda, né, para eles arrumarem, né, que vai ter no mínimo ainda mais uns dois anos, assim, para eles polir esse jogo. E nos vídeos vazados, inclusive, aparecia a mensagem lá no gameplay de que o jogo estava sendo executado em baixa memória, porque como eles estavam só testando a mecânica do jogo, não tinha necessidade de usar toda a memória ou então todo o FPS do jogo. Mas isso aí vai ficar mais para o final, quando o jogo estiver quase pronto, aí sim eles vão mexer nisso aí. Vamos lá, muitos desenvolvedores falaram que esse vazamento pode criar uma falsa expectativa nos fãs que viram o jogo antes da hora. Em apoio ao Rockstar, né, muitos deles soltaram os vídeos dos seus jogos no começo do desenvolvimento. Vou mostrar aqui para vocês os melhores. Vamos lá. O primeiro, God of War. O God of War, ele foi lançado lá em 2018, né, e é um jogo incrível em questão gráfica e gameplay também. Bem, nesse vídeo que vocês estão vendo aí, é uma versão de desenvolvimento do que seria a batalha contra Baldur. É possível também conferir o cenário que eles chamam de Block Mesh, né, ao fundo, né, que é aquele cenário, assim, uma representação do que vai ser o jogo no final, né. E tinha textura e modelos também inacabados, apenas a tentativa de representar o que seria a gameplay na versão final. É, apenas para os desenvolvedores, né, eles se orientarem e saberem o que eles deveriam fazer até concluir o jogo. Sea of Thieves. Os desenvolvedores de Sea of Thieves liberaram um vídeo que mostra a build de novembro de 2014, quatro anos antes do lançamento oficial. No começo, como vocês podem ver aí, esse prototipo aí estava sendo desenvolvido no motor gráfico Unity, para agilizar o trabalho e fazer todos os testes interativos, enquanto a versão que a gente conhece, que é feita na Rio & Gini, estava bem nos estágios iniciais. Inclusive, é bastante notável como as texturas e os modelos são bem inferiores da versão final do jogo. Cult of the Lamb. O próximo jogo é Cult of the Lamb, né, que inclusive ele foi lançado no mês passado, em agosto. A desenvolvedora mostrou os estágios iniciais e os gráficos eram bem diferentes do que temos hoje. Inclusive, ela até tirou sarro, né, daquelas pessoas que falaram que o gráfico é a primeira coisa que fica pronta em um jogo. Control. No jogo Control, a gente controla a Jessie e ela tem poderes sobrenaturais. E um deles é a telecinese, né, em que a gente pode pegar coisas e arremessar, né. Porque um dos design desse jogo divulgou um vídeo no qual ele mostra o jogo em estágios bastante iniciais e os gráficos bem abaixo do que a gente conhece hoje. Power Wash Simulator. Então, o viciante é Power Wash. Jogo que é desenvolvido pela Footwear Lab. Ironizou também a situação, né, de que os gráficos são a primeira coisa a ficar pronta em um jogo. E eles ainda, eles caçoam, né, na publicação que eles fizeram, eles escreveram assim, dizendo que os gráficos são praticamente o que eles têm hoje, né. Praticamente não mudou nada, né. Horizon Zero Dawn. Então, pessoal, o Horizon Zero Dawn, ele foi um jogo que foi lançado lá em 2017. Mas seu trabalho de desenvolvimento, ele começou lá em 2011. E foi somente em 2005, quando teve a E3, que o jogo estava chegando perto do que a gente conhece hoje, entendeu. O jogo, ele teve diversas mudanças e adaptações até chegar à versão final lá em 2017. E temos também The Last of Us, que foi lançado originalmente em 2013. E como vocês podem ver, em uma missão que a gente controla o Joel, está nos estágios bem iniciais de desenvolvimento. Uncharted 4. Acredito que é o meu jogo favorito aqui dessa lista. Nesse vídeo aqui do Uncharted, provavelmente ele deve ter sido gravado lá em 2015 ou 2016. Porque o jogo, ele foi lançado em 2017. Nesse clipe, mostra aquela fase lá que a gente tem que descer o morro de jipe. Um cenário ainda todo em block mesh, que nem eu falei pra vocês, né. Que é aquele cenário, né, que o objetivo dele é representar a experiência do que seria a gameplay final, né. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no meu canal. Me ajuda a chegar a mil inscritos. Deixa seu like pra sempre me motivarem aí. E eu vou sempre estar trazendo conteúdos novos. E algumas novidades pra vocês do mundo dos games. Então, valeu e falou! E aí Obrigado.